Boa noite meus amigos da TENISUL Começando aí com um pôr do sol bonito no rincão Agora às 6h52 da noite Então um dia bonito, uma tarde bonita, o pessoal aproveitando E aí vai aproveitar esse finalzinho de tarde Hoje foi um dia quente, chegou a 35h04 em Criciúma 38h08 lá em Jaraguá do Sul e várias cidades com calor Praticamente não tivemos nada de temperatura, de chuva em Santa Catarina Agora à noite começa a aumentar a neblosidade Aqui está o mapinha de chuva para amanhã A frente fria nesse momento está aqui no Rio Grande do Sul Ela está avançando Amanhã na madrugada, amanhã ela vai começar a provocar alguma chuva nessa faixa aqui de Santa Catarina E à medida que for passando amanhã, tarde, ela vai avançando por todo o estado Não se espera muita, muita chuva É chuva, trovada, período de melhora Talvez alguma trovada mais forte, isolada Que possa trazer algum transtorno pontual em um ou outro ponto do estado Na maior parte são chuvas normais O risco de temporal é bem pequeno e muito, muito isolado A temperatura vai cair Como é uma frente fria, o que acontece? Ela vem, traz, traz a mudança, a chuva, vento sul e a queda da temperatura Essas aqui são as mínimas no final da noite Lá na hora da passagem do ano Aqui na região do litoral sul entre 19 e 21 graus Boa parte do litoral de 20 a 22 Aqui nessa região central do estado entre 14 e de 13 a 16 graus Aqui na serra de 9 a 12 graus Aqui na parte oeste na faixa aí de 17 a 20 Então vai caindo a temperatura à medida que for chegando à noite Amanhã durante o dia ainda faz calor em parte do estado Nós vamos ter aqui, vamos só aumentar um pouquinho o mapa Nós vamos ter temperaturas mais altas aqui no litoral da capital para o norte De 34 a 37 graus, talvez até um pouco mais No sul aqui de 27 a 30 graus, diminui em relação a hoje Aqui na serra de 23 a 26 graus Aqui no oeste variando bastante de 23 a 27 graus na região Dá uma queda na temperatura com a passagem da frente fria E a tendência é que a gente tenha uma sexta-feira de tempo Entre neblosidade e sol Já cai a temperatura, fica extremamente agradável Na hora da virada, bem na horinha Não dá para descartar alguma chuva em várias áreas do estado Quem for preparar alguma coisa ao ar livre Fique um pouco preparado E na sexta e fim de semana Temperaturas abaixo do normal para a época do ano Nesse começo de janeiro A área do arroz pode sofrer alguns problemas Algumas lavouras com mínimas abaixo de 13 graus no fim de semana Um bom 2021 a todos E voltamos no ano que vem Da Climatera, Ronaldo Coutinho